O termo Shot Color, antigamente, era muito mais comum, né? O time de 2021 era um time bastante agressivo. Eu tinha um papel até que parecido com esse. Eu falava bastante no early game e depois eu também dava bastante call. Só que eu sinto que era um pouco mais dividido, assim, porque o BTT gostava muito de falar nas fights e em Baron também. Então, acho que era um pouquinho mais dividido. E com essa line agora, eu acho que eu aprendi a controlar mais o jogo, assim, no geral. Eu consigo falar mais do que antes. Eu consigo impor o que eu tô pensando mais e acho que isso cabe mais a mim. Então, é uma responsabilidade maior, mas, ao mesmo tempo, eu me sinto muito mais confortável pra fazer. O termo Shot Color, antigamente, era muito mais comum, né? Você colocava, tipo, esse cara é o Shot Color. Então, ele vai decidir tudo. Se ele perder, a culpa é dele. Das causas dele. Mas, acho que, hoje em dia, é um tema muito ultrapassado, assim. O LoL, ele roda muito em torno de informações que você dá pro seu time. Então, você tem uma conversa dentro do jogo e aí você toma uma decisão. Pergunto, ah, o que você deve fazer pra Aaron? Aí, tipo, eu sou a opinião de todo mundo, daí a gente decide. De frente! Infelizmente, eu já tive alguns momentos ruins na carreira. Mas, eu sempre passei por eles, eu sempre consegui voltar o meu nível. Comecei a estudar muito pra saber do jogo mesmo, pra não falar besteira, né? Então, tipo, a gente ganhou muitos jogos por causa das minhas causas também. E por isso que eu virei um cara mais confiável. Então, quando eu falo alguma coisa, eles geralmente acreditam. Mas só pra falar, meu. Toma aí cala. Você joga. Vai matar ele de fora. Eu já sou feliz fazendo o meu e com eles confiando em mim e tal. A gente confia muito um no outro. E... Ah, acho que você tem que perguntar pra ele se eu sou líder ou não, porque... Acho que o golpe, né? E se você perder aquele mindset da fama que foi mais um 3x0, deve ter duído na torcida. Então, é natural que esse sentimento faça. Sá! Sá! O que eu disse? Sá! 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 Vá! 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 Pra gente, tudo bem do treino. A gente aprende alguma coisa no treino, a gente vai fazendo o stage e de lá que vem a nossa confiança. Olha aqui da animação, é o engenho. É o engenho, é o engenho. Ficou uma semana um pouquinho mais tensa, né, porque o Pref tá chegando, então a gente tava um pouquinho mais estressado, a gente tava um pouquinho... E também, né? Ah, é... So cool! Querendo mais, né, também, eu acho que esse estresse faz parte quando você deseja muito alguma coisa. Para mim, o mistério é só uma vez suficiente para você. Às vezes é difícil, mas esse momento pode me ajudar. Susta? Susta não funciona. Susta? Susta é, tipo, cool, cool, fine. Nossa, susta? Nossa? Nossa, sisa? Posso dizer nossa na stage? Sim. Ah, posso comer um café? O que você acha que ele gosta? Você gosta de dormir? Como você pode dormir? Nossa? Ele aprendeu a nossa, por que ele gosta de nossa? Esse é um vídeo de Lufu. Wow. Uau. 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 Ok. Obrigado. Obrigado. Agora vocês estão realmente prontos. Eu não preciso dizer que hoje é importante, certo? Sim, claro. Ok? Respecite a nós e respeite a vocês mais, ok? Respecite a inimigo, mas respeite a vocês mais. Vocês realmente devem ser orgulhoso. Então eu espero que vocês tenham gostado hoje. Ok. Vamos ouvir e ouvirem, ok? Tá. Vamos lá. No 3, golpei! 1, 2, 3, golpei! Ok. 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 O que vem é afobação. Ele me deu esse toque pra acalmar a galera, porque ele sabia que ia ser uma série mais tensa e a gente tá voltando pros playoffs, então todo mundo ia estar um pouquinho mais ansioso. malvindo. Então, o jogo está terminado, então vocês vão mostrar a real pain no segundo dia. Sim, vamos focar mais. O jogo não é difícil. É um jogo tão difícil para nós. Eu sei, eu sei. Vamos fazer um jogo em um campeão. Vamos lá? Vamos lá. No 3 golpes! Um, dois, três golpes! Eu tenho que olhar para a luta, galera. Eu tenho que ir para a luta, eu acho. Olha, volta, volta. Olha o Jace, olha o Jace. Viva o Jace, galera! Viva o Jace. Viva o Jace! Viva o Jace! Viva o Jace, viva o Jace. Viva o Jace! Viva o Jace! Viva o Jace! A gente tava meio nervoso na hora da série, só que... É mesmo? Por que? Você não sentiu, não? Nervoso? Assim, em gameplay, você fala? Ah, sim. Assim, clean não foi, tá ligado? Mas a NTZ, tipo, deu o trabalho que eu esperava que desse. E a questão do nervosismo que eu falei, eu acho que é mais algo nosso, de querer mostrar o que a gente sabe, mostrar como a gente joga, porque, sinceramente, a gente jogou super bem nos treinos e... a gente queria muito mostrar isso, sabe? E eu senti que faltou ainda, então... Acho que o nervosoismo é mais por conta disso, porque... a gente tá querendo mostrar como a gente joga bem. Ging, 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 ging! Ah, desdiquei! Desdiquei! Tá, desdiquei! Tá, desdiquei! Muito, muito, muito! Obrigado! A gente fica muito grato a eles, tá ligado? Porque eles estão realmente aqui dando energia pra gente durante o jogo, quando a gente chega eles também estão dando a vida ainda pra curtir com nós, então... Sempre que eu sempre tento, né, me enfiar no meio dos caras, porque, mano, nós é a mesma fita, e cada vez mais tá mais próximo do jogo. Então, voltando a falar do CBLOL agora, vocês venceram hoje, vocês enfrentam ou lá o John Red que joga amanhã. Tá num momento que, mano, a gente precisa do título contra qualquer um, quem vier, então, a gente tá pronto, tá ligado? Independente, então, eu tô mais focado na gente. Eu fiquei feliz com o resultado, mas não totalmente satisfeito, acho que a gente pode mostrar mais e a gente vai fazer isso pra próxima cena.